Time, se você tem dúvidas sobre qual a melhor máscara de solda para você comprar, esse vídeo é pra você. Nós temos aqui uma máscara de solda antiga que deve custar uns R$ 50,00 hoje, uma máscara de solda mediana R$ 150,00, uma máscara de solda considerada boa, essa daqui já está na faixa dos R$ 300,00 e temos a máscara de solda mais top que tem, que está de R$ 700,00 para cima. Bom, qual que é a diferença entre elas? Todas elas te protegem dos raios emitidos pelo processo de solda. E se você está pensando em fazer uma solda sem usar uma máscara, se prepare para ficar com câncer e cego. Então eu vou até pular essa parte que eu imagino que você já saiba que é muito importante usar uma máscara de solda, né? Mas então, qual que é a diferença e como escolher uma máscara de solda muito boa para você? Sim, o preço é um grande diferencial, mas as máscaras de solda podem vir com recursos que são muito importantes para você. Veja só essa máscara de solda antiga. Essa máscara de solda é muito comum nas serralherias de 20, 30 anos atrás. Ela tem um vidro escuro que protege você dos raios, seus olhos, e tem essa proteção em volta que protege de qualquer tipo de respingo. Mas para você usar ela é muito incômodo. Você fica com o eletrodo na sua mão esquerda segurando a máscara na mão direita, ou vice-versa. E você precisa dar o primeiro toque para depois cobrir o seu rosto e ficar fazendo assim. Você só vai conseguir fazer com que você enxergue o serviço a hora que tiver a solda funcionando, porque ela passa a emitir luz e você consegue enxergar o serviço. Então toda hora você tem que fazer assim, ó. Pá, 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 pá. É muito chato, tá? E você fica com as duas mãos ocupadas. Essa outra máscara aqui, ao contrário disso, ela já é automática. O que é automática? Vou mostrar para vocês. Veja só, as máscaras com o escurecimento automático têm um recurso de identificar a luz. Quando a luz é muito alta, elas escurecem automaticamente. Isso facilita muito a sua vida, porque você não precisa ficar tirando e colocando a máscara. Você só coloca ela no seu rosto, começa a fazer o serviço, você enxerga o que você está fazendo, e elas escurecem automaticamente. E depois que você terminou o serviço, elas ficam claras, sem que você tenha que fazer nada. E isso te ajuda muito a realizar serviço com qualidade. Todas essas três máscaras têm esse ajuste automático, esse escurecimento automático, tá bom? Procure isso, faz diferença na hora de escolher uma boa máscara para você. Um outro item importantíssimo é a regulagem de quão escuro a máscara pode ficar. Isso é dado pela sigla DIN, D-I-N. E geralmente, essa taxa de escurecimento, essa regulagem, vai de 9 a 13. Então, algumas máscaras como essa aqui, por exemplo, se você olha do lado dela, não tem um regulador de quão escura ela pode ficar. Olha essa daqui, essa aqui já tem. Você pode deixar ela no desligado, ou ir aqui, ó, do 9, 10, 11, 12 e até o 13, tá bom? E isso vai fazer com que ela fique mais escura ou mais clara. Existem soldas que deixam um brilho mais forte e outras que deixam um brilho mais fraco. Então, se a sua máscara tem essa regulagem, você consegue fazer uma gama de serviços muito maior. Essa máscara aqui, que é a mais cara, ela também tem essa regulagem, só que é em meio digital. Olha só. Aqui, ó, no Shade. É possível determinar qual é a taxa, tá vendo? Eu vou regulando e aumentando. É uma facilidade que essas máscaras têm. Procurem isso. Essa dica é uma das mais importantes. E se existe uma coisa que você tem que prestar atenção, é nisso que a gente vai falar agora. Que é a área de visualização. Vocês lembram daqueles capacetes dos cavaleiros medievais? Olha só esse capacete aqui. Dá uma olhada no tamanho do buraquinho que o cara tinha que olhar. Minúsculo. Algumas máscaras, como essa, por exemplo, tem uma lente muito pequena. A pessoa tem que ficar procurando ali onde é que está o serviço dela. Essa daqui é pouca coisa maior. Mas veja a diferença entre essas duas. Essa daqui é bem maior em cima. Tá? Ela tem uma lente bem maior. Facilita muito o serviço. E olha essa daqui. Parece uma tela de cinema, se comparado com essas daqui. Além de ter vistas laterais. Vamos ver se a gente consegue. Olha aqui. As vistas laterais. Beleza? Isso tudo faz com que você tenha uma amplitude de visão muito melhor. Facilita totalmente o seu serviço. Procurem por lentes maiores. Outra dica importante. A ergonomia ou o conforto da máscara. Olha só essa máscara aqui. Tem uma regulagem aqui atrás. Uma regulagem aqui em cima. E essa daqui. Isso daqui é de plástico, né? Serve para você fazer esse movimento. Você coloca aqui. Faz a regulagem do aperto aqui atrás, ó. E nessas laterais aqui e aqui. Você regula para ela baixar e subir. Tá bom? Legal. Isso é muito bom. Mas as máscaras mais modernas. Tem um monte de outra regulagem. Que pode ser importante para você. As alças de cabeça. As alças de testa. O regulador de pressão. Tudo isso faz com que a ferramenta fique bem confortável na sua cabeça. E você consiga usar ela de maneira muito melhor. Sem precisar ficar segurando com a mão, apoiando, sabe? Procure isso na sua máscara. Mas uma coisa bem importante que você tem que procurar. O peso. Isso faz totalmente diferença. Ainda mais se você passa o dia inteiro soldando. Se você for pegar uma máscara mais moderna. Como essa daqui. E comparar com o peso dessa outra que é mais antiga. Essa aqui é muito mais pesada. Beleza. Custa mais caro. Tem um monte de benefício. Bá, 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 bá. Mas é mais pesada. Enche o saco na hora do pescoço. Essa daqui é levinha. Tranquila. Você consegue trabalhar. Você nem lembra que está usando uma máscara. Então o peso faz totalmente a diferença. Quanto mais leve, melhor para você. Outro ponto bem importante. Quantidades de sensação. Sensores de luz. Como? O que são esses sensores de luz? Venham aqui. Conseguem ver que na lateral existe dois pontinhos? Ali são dois sensores. Ou seja, se a luz ficar mais forte nesse do lado direito ou no lado esquerdo. A máscara escurece. Esse cara aqui também tem esses dois sensores. Beleza? Mesma coisa. Agora já essa outra aqui tem quatro sensores. Ela faz a captação da luz em todas as direções. E seja da onde for que venha a luz, ela faz o escurecimento. Isso é muito bom. Isso te protege. Tá bom? Quanto mais sensores de luz a máscara tiver, melhor ela vai trabalhar. Outro ponto extremamente importante. Reparem que nessas máscaras aqui, todas elas, essa aqui de cima existe uma fotocélula. Essa daqui também tem uma fotocélula. E essa daqui tem duas fotocélulas pequenas. O que que é isso? Essas fotocélulas fazem a captação da luminosidade gerada pelo processo de solda. Transformam essa luminosidade em energia e recarregam as pilhas. Existem máscaras mais antigas que não tem isso. E você precisa ficar trocando a pilha de quando em quando. Essas outras aqui são todas automáticas. Elas recarregam a bateria automaticamente. Quanto mais você trabalha, mais energia você produz, mais ela recarrega. Então você tem aí uma máscara a perder de vista a vida útil dela. Bem legal. Última dica. A mais importante de todas. Não, não é a mais importante. Mas é uma bem importante também. Tá bom? Eu paguei 700 reais nessa máscara porque ela vem com uma lanterna. Às vezes você sofre muito pra realizar um serviço por causa da luminosidade no local onde você está trabalhando. Nenhuma dessas máscaras tem um recurso da lanterna. Isso significa que se você for fazer um serviço externo, se você for fazer um serviço embaixo de um carro, alguma solda num lugar escuro, você vai precisar de uma lanterna ou uma lâmpada. Algo que ilumine o local onde você vai estar trabalhando. Você vai ter que ficar lá segurando e assim por diante pra você poder enxergar o trabalho que você está realizando. Com essa máscara aqui não. Ela já vem com uma lanterna. Bem legal, por sinal. Olha só. Tcharam! E ela ilumina o local onde você está trabalhando. Deixando as suas mãos livres para fazer o trabalho propriamente dito. Então isso é um grande diferencial. E vale a pena você procurar máscaras com lanterna. Isso é fantástico. Time, logo ali, daqui a pouquinho, vai ter um link no final desse vídeo com um card para um outro vídeo fantástico que fala sobre máquinas de solda. Dá uma olhada naquele vídeo. Você vai gostar. A gente se encontra lá. Um abração. Tchau. 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 Tchau.